E aí galera, vou postar pra vocês aqui mais um Cleomod bacana Agora é o Headshot em Slow Motion Que é uma animação de câmera De tiro Vocês instale também aquele meu Cleomod que eu já postei do Headshot De explodir a cabeça Já postei um que explode a cabeça Então Essa animação De câmera, que bacana Vamos ver se eu acho mais alguém aqui Vou demonstrar Só funciona essas explosões da cabeça Com armas potentes Com uma K-47 SMG não funciona Que é fraca Só dá certo com a K-47 SMG não funciona Nem Tec-9, nem Microuse Tem que ser a K-47, M4 ou Um rifle, a Cutgun Corre mulher Vamos fazer mais um teste aqui Pra vocês verem Então Então Até o olho ali Dá pra ver Bacaninha E é isso aí galera Beleza Beleza Quem quiser um Cleomod bacana Vocês instale os dois O de explodir a cabeça E este daqui O de Headshot Aqui De Zoom De Slow Motion Vai ficar bacana Vai ficar bacana Seu GTA Então Fui